Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu estou trazendo um vídeo informativo Hoje eu vou estar falando sobre ataques que tem efeitos especiais nas batalhas Como assim? Estou falando quando você dá um ataque carregado e ele vai gerar um efeito extra Lembre-se que atualmente isso só está incluindo em batalhas PVP E que equipe Rockets, tanto líderes e normais, também tem a mesma temática do PVP Em raids e ginásios, que é considerado o PVE, isso não acontece Então tem ataques que durante essas batalhas eles podem fortalecer seu pokémon Enfraquecer seu pokémon, enfraquecer o pokémon adversário E como você vai saber que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando após você deferir um ataque Cara, eu falei a palavra deferir, mano Depois de você mandar um ataque carregado em uma batalha Você vai ver uma seguinte mensagem Ou que seu ataque aumentou, ou que seu ataque aumentou muito Ou que a sua defesa ou seu ataque diminuíram Ou que o ataque do adversário diminuiu Ou a defesa dele diminuiu E assim você sabe que esse ataque gerou um efeito extra E se você não sabe, esse efeito não é até o final da partida Ele é até o pokémon ser trocado Então se o pokémon está na batalha, ele ganhou esse certo buff E você trocar, fizer um switch para um outro pokémon Ele perde esse buff Tanto se ele estiver enfraquecido ou fortalecido Vai zerar na hora que ele trocar E como é que isso funciona, galera? Eu vou... Isso pode acontecer em até 4 estágios Eu vou botar aqui pra vocês na tabelinha Dos estágios Ou seja, o máximo que um pokémon pode ser fortalecido É em 4 estágios E quando ele é fortalecido em 4 estágios Significa que ele vai melhorar o status dele vezes 2 Ou seja, se ele for... Tiver fortalecido no... Em ataque 4 vezes Ele vai estar dando o dobro do dano Ou vai ter o dobro da defesa Isso serve tanto pra defesa ou para o ataque Que é fortalecido E no enfraquecer é quando ou você é enfraquecido Porque você pode dar um ataque que... É um ataque muito forte E aí o seu pokémon fica mais fraco depois de dar essa porrada Ou você pode enfraquecer o adversário E também são 4 estágios E o máximo que pode acontecer é você reduzir até 50% Então se você diminuir o adversário em 4 estágios Ele vai estar dando metade do dano dele Se for em dano E se for em defesa Ele vai estar com a metade da defesa dele E como você sabe quantos estágios o seu pokémon aumentou ou não? Pela mensagem Se ele falar Ataque aumentou é 1 estágio Se falar Aumentou muito é 2 estágios Atualmente só existem as opções Ou aumentou Ou aumentou muito Ou diminuiu Ou diminuiu muito Então Cada um Se tiver 1 muito é 2 estágios Se não tiver nada É um estágio só O que eu vou fazer galera? Eu vou separar esse vídeo Eu preciso saber se vocês vão curtir esse tipo de conteúdo Então eu preciso saber do feedback de vocês E para não ficar um vídeo grande Eu vou separar em 3 vídeos Eu vou falar esse sobre Os ataques que fortalecem o seu pokémon Depois eu posso fazer um vídeo dos ataques que Enfraquecem o pokémon adversário E depois os ataques que enfraquecem o seu próprio pokémon Que são os ataques que são muito fortes E aí ele acaba enfraquecendo o seu pokémon Então eu vou separar esse só vídeo Que vai ser só sobre fortalecer o seu pokémon Em 3 também partes Vai estar separadinho aqui embaixo Os ataques que aumentam o ataque do seu próprio pokémon Os ataques que aumentam a defesa do seu próprio pokémon E os ataques que aumentam o ataque e a defesa ao mesmo tempo do seu pokémon E aí eu vou mostrar sobre eles Falar como é que funcionam os ataques E mostrar alguns pokémons que costumam ter esses ataques Alguns Não vou mostrar todos não Porque depois a galera vai falar Ah você esqueceu de falar que o Caterpillar tem esse ataque Não galera Eu vou falar só alguns que seriam interessantes Então vamos lá Vamos começar mostrando aí Primeiro ataque que a gente tem Opora Punch Soco Empoderador Acho que a galera já conhece esse ataque Esse ataque antigamente ele dava mais dano Eu acho que o dano dele era 35, 40 Mas diminuíram o dano dele Agora ele só dá 20 dano 35 de energia Pouca energia E ele tem 100% de chance de aumentar o ataque do seu pokémon Sempre que você dá esse ataque Ele vai aumentar o seu ataque e o seu pokémon em um estágio Aquilo que eu falei lá 25% né E tem alguns pokémons aí que são os principais Que eu costumo usar Polivrat, Medicham, Mauili, Cangascan Cangascan é um pouco mais raro Mas Medicham Hitmall também é um pouco raro Lucario e Scraft Esse ataque ele é muito bom Por mais que ele não dê muito dano Ele deixa o seu pokémon muito forte Por quê? Porque alguns dos pokémons que usam esse ataque Costumam ter ataques rápidos Que dão muito dano Então aumentar a força de um ataque rápido é muito forte Normalmente são os Counter-Users Que tem aí O Scraft, o Medicham O Hitmall-Chan Mauili quando ele tem as presas também O Polivrat Eu não vejo muita função de rodar hoje em dia Antigamente a galera rodava E esse ataque não é Legacy em ninguém Então beleza Vamos mostrar mais alguns ataques aqui Eu vou comentando junto com vocês Agora a gente vai ter o Fel Stinger Você tá vendo? O Fel Stinger, o Ferrão Letal Ele é exatamente igual ao Sogro Empoderador O que muda é a tipagem dele Ele é igualzinho, só muda a tipagem E tem outros pokémons que podem usar aí Como Bedrill, Killfish, Drapion E até a Vesp Queen A galera utiliza mais no Drapion Mas é quando eles usam uma estratégia do Drapion Tem um ataque rápido que dê muito dano Quando é presa de gelo no Drapion Ou quando é mastigada Na Bedrill tem a galera que usa também Porque a Bedrill Normalmente quando é Bedrill Shadow eles usam mais Porque a Bedrill Shadow ela vai dar muito dano no rápido No golpe envenenado É legalzinho Aumenta em um estágio Você pode usar 4 vezes E chegar a 200% do dano E ficar agressor Lembrando que todos eles Tem 100% de chance de acontecer Sempre que dá, acontece Agora vamos pra mais um ataque Agora é o Night Slash Em tarde e noturno Olha a diferença Você tá vendo que todos Tem a mesma energia Os últimos também tinham 35 de energia O Night Slash também tinha 35 de energia Só que o Night Slash Dá 50 de dano E antes era 20 Você já viu que o dano dele É muito maior Só que a chance dele Aumentar o seu ataque Não é 100% Não é sempre que ele aumenta o ataque 100% Ele tem 12,5% de chance de aumentar o ataque Só que cara Ele aumenta em 2 estágios Então ele já aumenta em 50% Já em 2 estágios Já bem só Ou seja Uma diferença absurda Quando um Pokémon bufa com um talho noturno A galera já desespera Fala Ferrou mano Porque o cara vai dando 50% a mais de dano Isso é um absurdo É como se o cara estivesse batendo super eficaz E você do nada Eu do nada Estava batendo super eficaz É quase como se fosse Mano É muito absurdo Tem vários Pokémons Que tem esse ataque Esse ataque é muito comum Em muitos Pokémons Ó O Sandrinho aprendeu esse ataque Primeape Zanguzzi Porra Você tá vendo que são vários Pokémons Que são agressivos Que tem ataques muito altos São todos Pokémons É Que já tem ataque alto E aí se aumentar o ataque De um Pokémon que já tem alto Mano Fica o catiço E ele ataque Só de curiosidade Ele elega assim 2 Pokémons No Pessim E no Sandilés de Canto No Sandilés de Canto Foi por causa do último dia da comunidade Que teve Ele aprendeu Mas não é muito útil não Nem no Pessim Tô trazendo mais informação Mas nos outros Pokémons Ele ia ser bem legal de usar Bem legal mesmo Quem nunca jogou contra um Obstagoon E o Obstagoon bufou do nada E você sabe que a partida acabou do nada Porque ele ficou o catiço É o que acontece com o Obstagoon Que é o mais comum de usar esse ataque Vamos pra mais um ataque agora Que a gente tem Que é o Corte Veneno Cross Poison E ele é igualzinho ao Night Slash Só muda a tipagem O Night Slash era Dark E esse é de Veneno E aí tem alguns Pokémons Que utilizam ele aí Que é o Aliados É o mais comum que usa Galvantula É muito raro a galera Utilizar a Galvantula com ele Mas tem a galera que usa Porque ele é menos energia Do que os outros ataques da Galvantula É... Crobat Tem a galera que usa A galera que costuma usar Mas no Crobat O Presa Venenosa Né mano Não costuma usar esse ataque não Mas... Dá pra usar também né mano Tanto faz né E tem aí também o Skorupo O Skorupo eu botei Mas o Skorupo ele joga só na Copinha E ele é muito legal na Copinha Eu acho que já fiz vídeo aqui no canal De usando o Skorupo na Copinha E com esse ataque ele fica agressivo E quando ele Buffa na Copinha já era É o Catiço Então é um ataque bem legal aí Tem mais um agora que é o Flame Charge Ataque de Chamas Isso vocês já devem conhecer Porque esse ataque é muito comum E vocês podem ver que Olha como que ele é apelão Ele dá 65 de dano 50 de energia Ou seja Ele dá mais dano do que ele tem de energia E ele sempre aumenta O status de ataque Ele sempre aumenta Ou seja Ele é que nem o Power Up Punch Ele sempre aumenta em algum estágio Só que ele dá dano alto O Power Up Punch Não dá dano alto Então ele é um Catiço E quem é que costuma usar esse ataque? Talonflame Mano Como assim você tem um Talonflame Já jogou com Talonflame Talonflame Usa esse ataque Ele é muito agressivo Outro Pokémon que eu costumo utilizar também É Chandelure Não é um Pokémon muito fácil Muito comum de aparecer Mas às vezes tem O Littler Eu botei aí O Littler joga algumas copas temáticas É um ataque legal dele Tem Mil Normalmente a galera usa Ataque de Chamas E Wild Charge E aí eu pensei Estilo do ataque de Chamas Estilo de um ataque Que aumentou o ataque dele Ou seja No próximo ele vai dar mais dano ainda Ele fica um Catiço Mas tem outros Pokémons aí Que eu botei também De informação que eles costumam ter São um pouco mais raros Já apareceu E esse em Oroar Tem uma galera que testou Porque ele é novo Em Tem Horroroso no PVP Em Boar Tem uma galera que criou também um conteúdo Mas também é bem ruim E ele não é Lega sem ninguém Agora a gente vai pra mais um ataque Que aumenta Que é o Krabhammer Esse também é tipo Muito apelão Ele já rolou um buff desse ataque Duas vezes eu acho Ele agora tá dando 85 de dano Com 50 de energia Ou seja Ele já é um ataque Que tem um dano muito alto Por energia E tem 12,5% de chance De aumentar o ataque Em dois estágios Ou seja Igual o Night Slash E já dá um dano muito alto Só que a questão é Os Pokémons que aprendem Esse ataque Não são Pokémons Que a galera utiliza É Kingler Que não tem play Esse outro Que eu não sei nem o nome Que eu esqueci Mas dá vontade de comer Essa carne dessa pata dele O outro Lagosta aí também É Caramba Não vou lembrar mais nenhum O azul é Cloud E o outro é Corpiche Evolução do Corpiche Sei lá Acho que sei o nome dele E tipo Não são Pokémons comuns No PVP Então Não são fortes Os Pokémons em si Por mais que seja um ataque Muito forte Ele acaba não causando muito bem Porque são Pokémons fracos Que tem esse ataque E agora A gente tem Pra finalizar O mais apelão de todos Esse é o mais apelão de todos Que é o Aeroblash Pelosão Aérea Que é um ataque Somente do Lugia Olha o dano desse ataque 170 de dano Passa 75 de energia Mano Isso aqui é uma bomba atômica Esse ataque É uma coisa mais apelão Do mundo É um ataque Que não tem como você rodar Lugia Assim nesse ataque É um ataque que fez o Lugia Voltar com tudo Pra mais O Pokémon ficou completamente apelão E além disso A chance de aumentar o ataque É em dois estágios Mano Ou seja É um ataque de 170 Imagina se ele dá dois O segundo tá bufado Mano É um absurdo o dano que vai dar Se você contar que o Lugia tem Dragon Tail No rápido Que é um ataque que dá muito dano E aumentar porra Um 50% Ou seja Dois estágios Torna a Lugia muito roubada E o que vocês estão vendo aí Ele é Legacy na Lugia Ele apareceu em alguns eventos Então se dependendo do evento Você não pegar a Lugia Você vai ter que usar um Temelite Mas É um ataque completamente Apelão Na Lugia Com isso a gente finaliza Os ataques que eu mostrei Que fortalecem o ataque Do seu Pokémon Agora eu vou mostrar Os ataques que fortalecem A defesa do seu Pokémon Pra vocês verem como é que funciona Temos aí o Skubash O Quebra Crânio Que é um ataque Que tem 100% de chance De aumentar a defesa Em um estágio Seu Pokémon Já era tanquinho Vai ficar mais tanquinho ainda E você pode ver Que ele é um ataque também Muito forte Dá 130 de dano Com 75 de energia É um porradão E olha os Pokémons que aprendem Lapras Lapras é muito comum Rodar esse ataque E Lapras já é um Pokémon tanque Então quando o Lapras Usa isso aí Dependendo do Max Se ele tiver que tomar Jogong Uma coisa assim Mano Se ele ficar bufado duas vezes O Lapras Ele fica uma muralha Ele não é derrubado Ele fica muito forte O Raichu aprende esse ataque também Mas Raichu é um Pokémon papel Normalmente a galera Não usa esse ataque É muito raro Acho que vocês nunca vão ver O Raichu usando esse ataque Blastoise aprende esse ataque Tem chance de você ver Um Blastoise usando Dependendo do meta Assim é muito raro Mas tem chance Repair eu aprendi esse ataque Eu nunca vi um Repair usando isso Porque o Repair tem tantos ataques Diferentes que ele pode usar Ou Surf Ou Terremoto Demorador de Pedra Super Poder Skull Bash Eu nunca vi um Repair usar Mas deixa ele Informação E o Snorlax O Snorlax é muito interessante Usar esse ataque Porque o Snorlax é normal Então esse ataque vai ter Stébil no Snorlax Vai dar um dano muito forte E o Snorlax já é um Pokémon Tancudo Com isso ele fica O Demor O Snorlax fica muito forte Tem muitas estratégias Que as pessoas rodam É um porradão Esse ataque Realmente no Lapras O Snorlax É maravilhoso Deixa ele mais tanque ainda Dependendo da situação da partida Nada vai derrubar eles E agora a gente vai ter Outro ataque É o segundo ataque Que vai fortalecer A defesa do Pokémon Atualmente só dois ataques Que fortalecem a defesa São só esses dois E é o Soco Dreno Que é o Drain Punch Que é um ataque que ainda não foi lançado Se você tá vendo esse vídeo Quando eu postei Que é um ataque que vai ter Esse urso escroto aí O Bel Air Que vai ganhar no dia da comunidade Esse ataque é horroroso Galera, horroroso Ele tem 100% de chance De aumentar a defesa do seu Pokémon Em um estágio Ou seja Ele dá menos energia Do que o Power Up Punch Dá o mesmo dano E ele não fortalece O seu Pokémon Por que isso é ruim? Porque quando você tá com o Power Up Punch E você mata o adversário Depois você pode vir com um catice E dar dano em qualquer coisa E esse Pokémon Ele só vai aumentar a defesa dele E esse Pokémon tem a defesa muito Baixa Muito baixa Então tipo assim Você tem uma bostinha E aí vai ter uma mosca em cima da bosta Não vai ficar Não vai virar um bolo de chocolate Essa porcaria Vai continuar horrível esse ataque O Pokémon vai continuar horrível em defesa Não melhora Pra mim não faz sentido Esse ataque com esse Pokémon E ele é Legacy Porque ele vai ganhar no dia da comunidade Então só vai dar pra ganhar no dia da comunidade Tô botando informação aí Mas acredito que a galera Nem vai utilizar esse ataque Em breve eu vou fazer um vídeo Só sobre esse Pokémon Sobre o dia da comunidade dele Vou fazer provavelmente no meio da semana Então fica aí só de informação Pra vocês saberem E agora a gente vai entrar na terceira Na terceira categoria Que é a categoria Apelona Que são ataques que aumentam A defesa e o ataque Ao mesmo tempo É aquilo Se acontecer na partida Acabou que o cara ganhou Então vamos lá O primeiro que a gente vai ter Vai ser o Vento Ominoso Ominous Wind Que ele tem 10% de chance A chance é baixinha De aumentar a defesa E o ataque em dois estágios Ele aumenta O Pokémon ganha mais 50% de ataque E mais 50% de vida Se acontecer isso É uma coisa apelão É uma coisa muito absurda É tipo assim Aconteceu Acabou a partida Você já sabe Se o cara deu Acabou a partida Eu tô botando os Pokémons Que tem aí O Spiritomb Ele tem esse ataque Um Pokémon que só funciona em temática Giratina Origem Vocês já devem ter visto Tanto na Ultra Quanto na Master E mano Quando a Giratina bufa Acabou mano O Dialga vai chorar Até o Snorlax Que ia acabar com a Giratina Vai chorar Mano O bicho fica muito forte Até a Fada chora Até a Fada Porque ele dá dano No Newton na Fada E aí ele vai dar a bola sombria Com 50% a mais de dano Mano Bufou Chorou Esse é um absurdo O Drift Não tem Antigamente a galera rodava A galera prefere rodar Vento Congelante Hoje em dia Dunsternoar tem Mas Pokémon horrível Miss Drivers também tem horrível Mas Quarenten Também horroroso Chato tem de informação E também Só pra vocês saberem Ele é Legacy no Golbat Ninguém vai rodar isso no Golbat Então É só uma informação aí E esse ataque Ele já sofreu um Nerf Antigamente ele dava Acho que 50 de dano Com 40 de energia Eles só Balancearam Botaram 45 Tem um ataque bem fraquinho Do dano Mas se bufar Meu amigo Sai da frente Que ninguém segura Próximo ataque A gente vai ter O Ancient Power Ele é igualzinho Ao Vento Aminoso Eu acho que esse buff Do Vento Aminoso Também rolou o buff O Nerf No Ancient Power Pra achar todos os ataques Desse tipo iguais E ele é um ataque Do tipo pedra Dá 45 de dano 45 de energia E a mesma coisa 10% de chance De aumentar em 2 estágios E buffou Acabou a partida E tem muito Pokémon Que aprende esse ataque Eu não botei todos aqui Porque tem muito Botei só de informação aí Aerodact Tem esse ataque As 3 aves aí Da primeira geração Moutres Zapdos E Articuno A galera só roda em Articuno Ele Não roda no Moutres Nem nos Zapdos Tungrof tem Eu acho muito difícil A galera rodar no Tungrof Porque a galera prefere Rodar um Rock Slide mesmo Usar esse ataque Só pra arriscar um debuff É muito complicado O mesmo serve A mesma coisa serve Pro My Star e Golem Botar só pra arriscar Um buff é complicado Raikwaza Raikwaza é uma bosta No PVP Não serve pra nada Relicante Eu tava rodando Relicante com esse ataque Aí eu já rodei Numa Copa Temática Cabo Top Ser horrível Mil tem todos os ataques Do jogo Também botei informação Togekiss Togekiss é o mais comum Que vocês podem ver Com esse ataque Esse é o mais comum E você provavelmente Já aconteceu de uma vez Do Togekiss Buffar E aí já era Porque o Charme Que é um dos ataques Mais fortes do jogo No rápido Buffado Com 50% a mais de dano Um encantado Togekiss Sai da frente Que ninguém vai segurar ele Não mano Nem o Metal segura mais ele E também tem a Giratina Alterada Que aprende esse ataque Poucas pessoas usam Antigamente usavam muito Porque esse ataque Dava 70 de dano Então era um ataque forte E dava superificagem Na Togekiss Hoje em dia Ele tá bem fraquinho Esse ataque Galera parou de usar Mas às vezes um louco Ou outro aparece usando Até por causa Da crescência Crescência Por causa dos Talon Flames Que aparecem bastante na Ultron Então às vezes Um cara ou outro roda Eu não gosto Mas acho que vale a pena Ele elega-se No Mamute No Mamu Suíno Ele aprende no dia da comunidade Mas ninguém roda Com esse ataque O Mamute Então só informação Não precisa saber nem de Legacy E o outro ataque Que a gente vai ter aí É o Silver Wind É o Vento Prasteado Mais um ataque Finalizando igualzinho A esses dois Que a gente falou 45 de dano 45 de energia E 10% de chance De aumentar o ataque E defesa do Pokémon Em dois estágios Ele também sofreu o Nerf Antigamente o dano dele Era 70 Ele era muito forte A galera utilizava muito Em Venomote Esse ataque Em copas temáticas Quando buffar O Venomote Sai da frente também Porque o Venomote O dano rápido Do Venomote Era no Confusão Buffou mano Acabou Vai levando tudo E todos os Pokémons Que aprendem esse ataque São Pokémons bem Mézinhos aí Mano Tem esse peixe com borboleta O outro é uma borboleta O outro é uma mariposa O outro eu não sei se é a mariposa Uma borboleta O outro é uma libella O outro também não sei se é a mariposa Uma borboleta O outro é uma borboleta O outro é um joaninha E o outro Sei lá Abizura Só esses insetinhos malucos aí O inseto não é um Pokémon muito forte Em PVP Então nenhum desses é utilizável O Venomote Joga umas copas temáticas Acho que só Da Stocks Eu acho que dá pra aparecer aí E É aquilo mano Mais informação aí Não quer dizer que é um ataque forte Mas E a galera não roda mais o Venomote Com esse ataque A galera não utiliza mais O ataque foi um pouco esquecido Esse Nerf aí De diminuir o dano Acabou transformando Esse ataque É um ataque bem esquecido Mas é isso galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Por favor Deixa um feedback Passa pros seus amigos Pra poder fazer os próximos Tanto dos ataques Que Nerfam Que Nerfam o oponente E que Nerfam seu próprio Pokémon Eu faço nos próximos dois vídeos Se tiver bom feedback Se você ainda não se inscreveu no meu canal É só clicar aqui do lado Pra se inscrever nessa bolinha Que maluca E tem outros vídeos aqui Pra vocês assistirem Então é isso galera Valeu Muito obrigado E até a próxima